Começa agora na CNT, programa Cidade na TV com Fábio Camargo. Muito, muito bom dia, Curitiba! Muito bom dia às nossas amigas, muito bom dia aos nossos amigos da região metropolitana, muito bom dia ao litoral, muito bom dia ao estado do Paraná. Estamos iniciando mais um programa Cidade na TV. Programa de hoje, Momento da Saúde. Mais da metade da população curitibana está acima do peso. A médica doutora Alana Santos alerta sobre os perigos do sedentarismo e da má alimentação. Comunidade em ação. Moradores pedem asfalto na Rua Aurora Tedesco dos Santos, na Vila Vitória Régia, na cidade industrial de Curitiba. Espaço da cidadania. Funcionários com algum tipo de deficiência são cada vez mais valorizados pelas empresas. Duas cidades. Em meio ao trânsito desordenado, nossa equipe mostra as obras no Juvevê e a falta de estrutura no bairro Novo Mundo e Santa Cândida. Prestação de contas. Programa Cidade na TV, dando vez e voz à comunidade. A solução nas ruas, vilas e bairros e o apoio às causas sociais. Está aí, gente. Tudo isso e muito mais no programa Cidade na TV, cada vez mais próximo de você. Dá um bom dia à Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Fábio Camargo. E bom dia a você. Bom dia também a você que está nos assistindo aí em casa. Para participar do nosso programa, com reclamações e sugestões, é bem fácil. Você pode ligar no nosso telefone interativo, que é o 041-3315-0414, ou através do nosso site, que é o www.cidadenatv.com.br. É com você, Fábio Camargo. Valeu, valeu. Olha, é importante a sua participação. Liga para a gente, 3315-0414, manda um e-mail, conversa com a nossa equipe, porque afinal de contas, o programa Cidade na TV luta e trabalha para você. Vamos dar um bom dia ao Diniz, lá na redação. Vamos ver. Bom dia, Diniz. Bom dia para você também, Fábio Camargo. E olha só, você dias atrás falava aqui sobre a questão das obras em Curitiba. E um grande jornal de Curitiba fez uma pergunta assim para um urbanista. As obras em Curitiba deveriam ser realizadas ao mesmo tempo? Olha o que ele disse, Fábio Camargo. Teria como evitar os transtornos. Se todas essas obras fossem, de fato, necessárias, poderiam ter começado algumas antes, para não causar tantos problemas aos motoristas. As obras foram repassadas para serem realizadas em um mesmo momento, diz aqui o Fábio Duarte, que é urbanista. Segundo ele, não deveria ser feita como estão sendo feitas as obras em Curitiba, causando todo esse transtorno. E eu devolvo aí a pergunta desse jornal para você, Fábio Camargo, se as obras deveriam ser feitas todas ao mesmo tempo em Curitiba. Valeu, valeu, Diniz. Olha, ainda bem que hoje de manhã, bem cedinho, eu fui fazer um exame no Hospital Santa Cruz e, logicamente, a gente toma uma sedação também, até uma anestesia. Então, eu acho que é um pouquinho mais calmo. Porque senão, quem sabe, eu fosse falar realmente o que está passando na minha cabeça. Então, eu quero convidar o Fábio, Fábio, esse... Fábio Duarte. Fábio Duarte, especialista em urbanismo. Vamos fazer uma entrevista com ele. Porque é um caos que virou a nossa cidade só porque o atual prefeito quer se reeleger. Quer dizer, podia ter feito essas obras com o tempo. Eu acho que as coisas estão mudando e as pessoas estão aprendendo e a política está amadurecendo. Quem não amadureceu foi a atual administração, no meu ponto de vista. Por que isso? Porque, na década de 80, você fazia essas obras, todas de uma vez, ainda dava. Porque a existência, a quantidade de carros não era proporcional ao que nós estamos vivendo hoje. Todos sabem, ou a maioria das pessoas que me acompanham sabe, que nascem mais carros por dia do que pessoas. Portanto, hoje em dia, fazer o que a administração fez, colocar todas as obras no mesmo tempo para tentar angariar força eleitoral, isso realmente é uma falta de respeito com a população de Curitiba. Como eu disse, hoje estou um pouquinho mais calmo e talvez os males vêm para o bem. Principalmente para quem sempre está lutando e trabalhando para trazer algo positivo à sociedade. Então, eu não vou fazer mais comentários sobre essa aberração que acontece em Curitiba e vou pedir para que a nossa equipe entreviste quem entende. Afinal de contas, eu sou um autodidato e tenho humildade. Eu quero aprender com quem realmente conhece do urbanismo. Se as obras que estão sendo feitas em Curitiba estão sendo feitas da forma correta ou talvez, talvez, em tese, estejam sendo feitas ao mesmo tempo várias obras por interesse político. Fica aí a pergunta. Vamos lá, gente. Momento da saúde. Mais da metade da população curitibana está acima do peso. A médica doutora Alana Santos alerta sobre os perigos do sedentarismo e mais da má alimentação. Vamos acompanhar, então, no ar. Já deu fome, hein? Pra você. Batata frita, hambúrguer, chocolate. As verdadeiras tentações estão espalhadas por todos os lugares, principalmente na rua. A correria do dia a dia, os lanches rápidos e o sedentarismo são uma combinação de perigo para os curitibanos, que andam deixando de lado a preocupação com o peso. É difícil praticar exercício. Eu acho que o curitibano não tem muito essa disposição para exercício físico. Vocês fazem alguma coisa para controlar o peso, não comer demais, algum exercício? Vocês fazem? Não. Até estou acima do peso. E a alimentação, você cuida um pouquinho, não? Não. Porcaria eu como o dia inteiro, né? Correria. A gente vai nas coisas mais fáceis para comer. O Ministério da Saúde adverte, mais da metade da população curitibana já está acima do peso. Segundo especialistas, isso se deve a hábitos alimentares errados, sedentarismo, alcoolismo e até o tabagismo. O sedentarismo e maus hábitos alimentares estão levando a uma alta taxa de obesidade e sobrepeso na nossa sociedade. Então, se deve resumidamente a isso. A endocrinologista Alana Cláudia Santos explica que existe um cálculo, o chamado índice de massa corpórea, onde qualquer pessoa pode saber se está acima do peso ideal. O cálculo é feito dividindo o peso pela altura elevada ao quadrado. Por exemplo, uma pessoa que pesa 80 quilos e mede 1,75 metros deve fazer o seguinte cálculo. O resultado, neste caso, é o IMC 26. Chegando a esse resultado, um IMC acima de 25 eu tenho um sobrepeso. Um IMC já acima de 30 eu já considero como obesidade. E daí eu vou ter os graus de obesidade chegando até obesidade mórbida, que é um IMC acima de 40. As dicas para perder peso são simples, mas não há uma fórmula mágica. É preciso mudança de hábitos e força de vontade, como explica a médica. Não existe uma fórmula mágica. Então, o que existe, na verdade, são mudança no estilo de vida. Então, passando pelo estágio da reeducação alimentar, atividade física e dieta, é o X da questão. Programa Cidade na TV, em defesa da saúde. Aí, gente, esse é o nosso espaço da saúde. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial, é lá e cá, eu volto já. Pode rodar. A Uniandrade oferece mais de 40 cursos para você. Seja um grande vencedor. A Uniandrade é uma história de várias décadas, né? E uma história de muita evolução das pessoas que aqui estiveram. Agende hoje mesmo o seu vestibular. Orgulho de ser Uniandrade. De segunda a sexta, ele deixa você bem informado. As últimas ocorrências da manhã, você confere aqui comigo. As ações do setor policial e um panorama de tudo o que acontece em Curitiba e região metropolitana. Nós estamos ligados em busca da notícia para que você não fique no ar. Roberto Ascioli, 190, segunda edição. De segunda a sexta, 11h30 da manhã, aqui na CNT. Aniversário do Super Mufar é incomparável na quantidade de ofertas e na economia que você faz. Biscoito passatempo recheado, 140 gramas, 1,18. Salsicha resfriada, 2,47 o quilo. Maiorese relmas, 472 gramas, 3,48. Cereal Nescal, 270 gramas, 5,49. Na compra de duas unidades, mais um centavo, leve um litro de leite ninho. A chocolatada Nescal, 800 gramas, 6,98. Sabão Tixam, 1 quilo. Leve dois grátis detergente P500ML, 7,89. O mundo muda a cada ciclo. Você sabe o que os últimos acontecimentos podem mudar na sua vida. A política, a economia, a sociedade. As imagens, os fatos, os números e personalidades que hoje fazem a notícia. E que você não pode deixar para amanhã. Jornal das 11, com Adriana Perrone. Uma visão do que acontece e do que pode acontecer. De segunda a sexta, aqui na CNT. Toda quarta-feira, o programa Cidade na TV é apresentado direto da Praça Tiradentes. Leve a sua denúncia, a sua reclamação. Fábio Camargo e toda a equipe trabalhando pela nossa comunidade. Então, toda quarta-feira, o programa Cidade na TV, direto da Praça Tiradentes. Apresentação de Fábio Camargo. Tá aí, gente. Tá aí, toda quarta-feira, com muito carinho, atendendo os amigos e as amigas que nos procuram na Praça Tiradentes. Aproveita a oportunidade para agradecer, agradecer comerciantes, empresários, amigos, que fazem parte da corrente de solidariedade. Isso é que nos faz ter força para trabalhar, lutar e atender as pessoas que nos procuram. Vamos lá? Comunidade em ação. Moradores pedem asfalto na Rua Aurora Tedesco dos Santos, na Vila Vitória Régia, na Cidade Industrial de Curitiba. Vamos acompanhar no ar. Pra você? Aqui na Rua Aurora Tedesco dos Santos, na Vitória Régia, na SIC, os moradores se revoltam em ter que viver em uma rua sem asfalto. Além disso, o gasto com medicamentos antialérgicos é grande. Eu uso um remédio que gasta R$ 50,00 por mês só para fazer meu tratamento, né? E como aqui é um lugar com muito pó, eu vou direto no médico, né? Mesmo fazendo o tratamento. É horrível. A gente fica espirrando toda hora. E quem tem alergia? Sofre. Sofre bastante? Sofre bastante. E a senhora gasta muito em remédio? Desempregaço bastante. Olha, é complicado. Eu que estou desempregada ainda é terrível. Está feio o negócio. A gente paga o imposto certinho, né? E não vê ninguém fazer nada pela gente. Vê se daí prejudica a saúde da gente. Estraga o carro. Tem criança pequena também, né? Não só eu, mas acho que todo mundo pensa assim, né? Olha, vou te falar, é complicado. É pó, é buraco. Quando chove, isso aqui fica cheio de lodo. E não dá nem para estender uma roupa em dias de calor. E pior ainda é ter que limpar a casa várias vezes durante o dia. Se entrar dentro de casa e passar assim, é cheio de pó. Acaba prejudicando todo mundo, né? Tanto criança como adulto. Na minha família todo mundo, porque todo mundo tem renite, né? E é por isso, cansados de conviver nessa situação, que eles pedem ajuda no programa Cidade na TV. Fábio Camargo, ajuda a gente que precisamos de asfalto, que está feia a coisa aqui. Com certeza. Eu acho que é, inclusive, não só para o carro, mas também para a relação à saúde da gente, né? Em questão do pó, diminui tudo, né? A gente viveria bem melhor com asfalto. Isso com certeza. Fábio Camargo, por favor, meu querido, ajuda a gente. Precisamos de asfalto aqui no nosso querido Vitória Regi. Até está precisando aqui. Está feio o negócio. Programa Cidade na TV em defesa da comunidade. É, em compensação, no centro da cidade, já estão trocando asfalto por asfalto. Quer dizer, no bairro não colocaram nenhum antipó, quanto mais o asfalto. Agora, no centro, já estão colocando, acho que pela terceira vez. Tem alguns pontos aqui que é pela terceira vez. É a diferença de duas cidades, a cidade do centro e a cidade do bairro. Só que estão esquecendo que as pessoas vivem no bairro. É no bairro que estão nossas famílias, é no bairro que está a nossa igreja, é no bairro que está a escola dos nossos filhos. Portanto, é para o bairro que a administração tem que ser voltada. Eu fico revoltado. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial lá e cá, eu volto já. Pode rodar. Estamos aqui no programa Fábio Camargo e eu quero convidar você e sua família a realizar todos os tipos de tratamento nos consultórios odontológicos do Dr. Augusto da Placa da Cor Vermelha. São sete consultórios. Três no centro de Curitiba, na Praça Tiradentes, Barão do Serro Azul e Praça 19, no sítio secado em frente ao terminal, no centro de Almirantes da Mandaré, Quatro Barras e Campo Lago e na Cachoeira em frente ao terminal. Distrações, obturações, dentaduras, pontes, aparelhos ortodônticos, implantes dentários, enfim, todos os tratamentos para você e sua família. Ligue agora para 30278142, 30278142 e se informe sobre preços e condições de pagamento. E não se esqueça, os consultórios do Dr. Augusto têm o nome Dr. Augusto escrito na placa da cor vermelha. Ligue agora para 30278142, 30278142. Do Car Veículos, aqui é sim, andar de ônibus ou a pé é coisa do passado. Do Car Veículos, as melhores marcas, os melhores modelos, com orçamentos que cabem direitinho em seu bolso. Do Car Veículos, 30146768. Faça seu cadastro por telefone e chegue aqui a pé e saia dirigindo o carro dos seus sonhos. Do Car Veículos, 30146768. Nesta segunda, mais um super episódio da série de maior sucesso. Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais. Polícia! Nesta segunda, 9h50 da noite, aqui na CNT. Aqui na TeleSom você encontra as melhores ofertas. Veja, óculos de grau a partir de 40 reais. Aparelhos auditivos em 10 vezes sem juros. Aproveite! E as pilhas só em 50. Há momentos na vida em que ver e ouvir é o mais importante. TeleSom, 33229797. Polícia! Ei! Polícia! 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 É uma vítima de estupro. Polícia! 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 É a mamãe! Você tá me ouvindo? Não! O que ouvi? Eu não a matei! Não eu! Olha! E aí Toda sexta-feira é dia de Programa Cidade na TV mostrando o litoral paranaense. Conheça os problemas, as dificuldades enfrentados pela população. A gente está pedindo saúde, saúde que todo mundo precisa. Mas o Programa Cidade na TV também mostra as belezas e riquezas naturais do nosso litoral. Programa Cidade na TV em defesa do litoral paranaense. Atenção você que mora ou vai ao litoral paranaense. Agora temos o Mercado Nomax. O melhor em frutas, verduras e legumes. E o açougue tem as melhores carnes. Mercado Nomax. Caiobá e Matinhos. Sempre de braços abertos para te receber. O melhor preço, a melhor qualidade. Excelente atendimento. Mercado Nomax em Matinhos. Aguardando, esperando por você de braços abertos. Tá aí, gente. Mandar um abraço para todos os funcionários e amigos do Nomax. Mandar um abraço para o nosso amigo Júnior Castro. Mandar um abraço para o Chico da Toca do Caranguejo. Mandar um abraço para todos os nossos amigos do litoral paranaense. Vamos lá, gente. Espaço da Cidadania. Funcionários com algum tipo de deficiência são cada vez mais valorizados pelas empresas onde eles trabalham. Vamos acompanhar no ar para você. É pelas mãos de Valtevir que é feito o controle de qualidade das portas dos caminhões na hora da montagem. Por ele ser cego, tem mais sensibilidade no tato. Aqui eu marquei um carocinho, aqui também foi outro. E aqui o outro carocinho. Ele foi o primeiro deficiente visual contratado para trabalhar nesta montadora há 12 anos. Hoje são 200 que não estão aqui apenas para cumprir a lei que obriga empresas com mais de 100 funcionários a contratar de 2 a 5% de deficientes, mas porque estão capacitados e são importantes para a equipe. É um funcionário dito sem nenhum tipo de deficiência, trabalhando ao lado de uma pessoa portadora de deficiência e vendo como aquela pessoa consegue superar os seus limites, entregar resultados, ser feliz no ambiente de trabalho. Os problemas dos ditos normais ficam pequenos quando comparados com o grau de superação das pessoas com deficiência. Capacidade que surpreende os colegas. Ele faz coisas que você nem imagina, assim. Ele trabalha normalmente como uma pessoa que encarga normal. Dentro da empresa, o ambiente foi modificado para receber esses novos profissionais. Mas a preocupação vai além das adaptações, já que também visa promover uma integração maior entre todos os funcionários. O curso de linguagem de sinais, por exemplo, facilita a comunicação com os deficientes auditivos. Eles percebem que realmente aqui na companhia a gente tem respeito pelas pessoas. Douglas é montador de motores. A surdez não é empecilho e, com a possibilidade de se comunicar com os colegas, trabalha mais motivado. Ele se sente bastante valorizado porque ele trabalha, tem união, tem um completo de pessoas que ajudam ele em não estar sozinho. Sente muito bem. Uma diferença muito grande de outras empresas que é que tem o valor deles. Tá aí, esse é o exemplo. Esse é o normal, mas com certeza deve seguir de exemplo para muitas empresas que, infelizmente, não trabalham dentro da naturalidade. Vamos lá? Duas cidades. Em meio ao trânsito desordenado, nossa equipe mostra as obras no Juvevê e a falta de estrutura, como no bairro Santa Cândida, entre outros. Vamos acompanhar no ar para você. Mesmo em horários fora de pico, um trânsito congestionado, moradores da região se revoltam como esse senhor. Coisa tá feia mesmo. Pode fazer uma reportagem aí melhor que você vai ver a situação, como é que você tá aqui no tráfego. Filas de carros e sem ninguém para orientar. Motoristas indignados. Isso é um absurdo, cara, o que eles fazem com a gente. Isso é um absurdo. Que loucura, né? Não sabia que tava assim e agora eu tô atrasado pra levar ele pro colégio. Tá um caos pra andar aqui, viu? Tá feio. A obra na rua Augusto Stresser no Juvevê segue em ritmo acelerado. São novas galerias de água pluvial em um bairro sem enchentes. Máquinas, homens. Todos dividem o mesmo espaço no local onde já tinha uma grande estrutura. Aqui sim tem enchentes. Só não tem obras, como no Juvevê. Fábio Camargo, hoje nós estamos aqui na rua Alfredo Otto no Novo Mundo. O problema aqui é com enchentes toda vez que chove. A água não tem saída e acaba entrando na casa dos moradores que acabam perdendo tudo. Moradores ficam revoltados pelo descaso. E o nosso terreno é tudo legalizado, pagamos IPTU direitinho. Não tem nada atrasado e quem tá fazendo as coisas é só quem tem dinheiro pelo redor aqui. Ajuda nós aqui, que nós estamos na água, na água quando chove. Enquanto isso, na travessa Fernando de Noronha, no Santa Cântita, os moradores compraram as manilhas. Mesmo assim, a prefeitura não colocou. Bem diferente do Juvevê. Nós não temos esgoto aqui, o esgoto é jogado ao céu aberto, aí pode ver que tem as valetas, aí quando chove, formam essas buraqueiras todas aí, não tem manilhamento, não tem nada. A Senepar não resolve nada também. Então a gente tem sofrido bastante com esses problemas aí na rua. Já pedimos asfalto aqui, nada. Só fizeram a luz. Aqui eu tive que fazer particular, né, as manilhas. Agora comprimos as manilhas de novo pra manilhar, porque a gente não aguenta mais. A água tem que sair pra rua e todo mundo reclama. A gente já tá careca de tanto pedir, fazer pedido na Rua da Cidadania. A gente tá sempre pedindo, solicitando, a Junta da Rua da Cidadania. Aqui passa uma máquina aqui, mas a primeira chuva que tem já enche de buraco novamente e asfalto, nada. Então fica complicado, né? A situação nossa é bem difícil. Fábio Camargo, ajuda a gente, por favor. É, Fábio Camargo, a gente precisa de uma mão sua aí, tá? Precisamos que você dê uma olhadinha aqui na nossa rua aqui. A gente conhece você há muito tempo e contamos com você aqui, com ajuda aqui na melhorar um asfaltinho aqui, um saneamento básico aqui que a gente precisa mesmo. Então a gente conta com você, tá? Precisamos do asfalto, precisamos do esgoto, manilhamento. A gente já comprou as manilhas. Não precisa a prefeitura dar, a gente compra. Só veio colocar pra nós. O que adianta trazer Copa do Mundo, fazer tão grande esse investimento, sendo que não tem condições de cuidar de um bairro tão simples e com pessoas trabalhadoras? Programa Cidade na TV, mostrando a Curitiba que não aparece no cartão postal. Gente, eu ia trazer a nossa última matéria, que na realidade é uma prestação de contas do programa Cidade na TV pra você. Mas em virtude da importância dessa matéria que nós trouxemos e do bom trabalho que a nossa equipe fez, eu quero falar um pouco mais sobre o que a gente acabou de ver. Então nós vimos, num bairro nobre como Juvevê, obras onde estão refazendo galerias pluviais. Mas no Novo Mundo, onde há enchente, onde precisa ser feita as galerias pluviais, não está sendo feita obra. Eu não sei qual a diferença das pessoas que moram no Novo Mundo e das pessoas que moram no bairro do centro. O fato é que no bairro do centro estão sendo feitas as obras pluviais, não precisa, não dá enchente. Pode ser que o tempo direcione para que deva ser refeito. Mas não se pode refazer, sendo que tem pontos da cidade mais distante que nem existe a primeira obra, a primeira estrutura, a primeira galeria pluvial lá no Novo Mundo. Agora tem mais, um outro comparativo. Nós vimos no centro da cidade as pessoas revoltadas porque as obras estão sendo feitas todas no mesmo momento. Troca de asfalto. Mas nós não vimos no Santa Cândida o antipó ou o asfalto. Por que estão trocando no centro? Outra situação absurda nessa matéria. Mais uma vez eu quero parabenizar a nossa equipe. No bairro afastado nós mostramos nessa matéria, que eu vou repetir várias vezes essa matéria, ou nós vamos buscar mais informações, porque está uma aberração, hein? Se for comprovado que é interesse eleitoral, tudo que está acontecendo, olha, não sei não se não dá uma impugnação, não sei não o que pode acontecer, falando juridicamente. Porque a população comprou a manilha, mas a prefeitura não foi nem colocar, porque eles moram no bairro afastado. Mas no centro não. No centro hoje você vê pilhas e pilhas e pilhas e mais pilhas de manilha. Por quê? Para chamar atenção? Por que as obras feitas no mesmo momento por interesse eleitoreiro? É uma pergunta, não é uma afirmação. Eu gostaria, assim como nós vamos entrevistar, que no início do programa falamos sobre um especialista em urbanismos, que nesse final de semana deu uma entrevista nos maiores jornais do Estado do Paraná, dizendo que as obras não deveriam ter sido feitas no mesmo momento. E nós, que entendemos um pouco como funciona, sabemos que as obras estão sendo feitas de forma absurda, absurda, sem planejamento, apenas com o planejamento político eleitoreiro. Porque o planejamento urbanístico nós sabemos que está deixando a desejar. E este assunto ainda vai render muito, porque nós, curitibanos, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Eu respeito demais a administração, mas eu respeito muito mais a comunidade, a sociedade, o cidadão. E quando eu vejo que um bairro não tem estrutura, e que a estrutura que deveria ter sido levada para o bairro, como exemplo do Novo Mundo, das galerias pluviais, estão sendo feitas no centro, me dá nervoso. Gente, o horário estourou do programa. O assunto é seríssimo. Portanto, nós vamos voltar a falar sobre esse episódio. Agora, vocês vão ficar com o 190, programa de credibilidade no setor policial. Roberto Ascioli e toda a sua equipe. Cidade na TV acaba agora. Quem me conhece sabe. Eu vou para o bairro. Meu trabalho continua. Tchau. Obrigado. É um programa que a gente procura, através de exemplos, mostrar o certo e errado na moda, né? Comentando com o Jagrini Petkovic, o jeito certo e o errado de se vestir de cada um. Eu não sei como é que virou isso daí. Você viu o que aconteceu? A gente trata e maltrata, né? Pois é. A Alfinetadas, de segunda a sexta, nove da noite, aqui na CNT.